Com a chegada do final do ano, o movimento nas ruas de Coruatá aumentou consideravelmente, tanto de pedestre quanto de condutores de veículo. Agora o que chama a atenção é a falta de organização no trânsito da cidade. Muitos motoqueiros já andam na cidade sem o uso do capacete. Parece que isso é normal, mas não é. A lei brasileira de trânsito implica multa para aquelas pessoas que pilotam moto e que não usam capacete. Já aqui em Coruatá, tudo está voltando o que era antes. Não há uma organização, não há mais aquelas implicações de medidas para impedir que o motoqueiro saia de casa na sua moto usando capacete. As nossas câmeras flagrou muitas pessoas pilotando moto em Coruatá sem o uso do capacete, o que é proibido. E o que chama mais atenção, eles passam por essas ruas e encontram os agentes do Departamento Municipal de Trânsito e passam direto, como se tudo fosse normal.